Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia, do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Pedro, Tiago, João do Baquinho Pedro, Tiago, João do Baquinho, Pedro, Tiago, João do Baquinho No mar da Galileia, jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede Mas não pegaram peixe no mar da Galileia Jesus mandou jogar no outro mar, Jesus mandou Jogaram o outro lado, Jesus mandou Jogaram o outro lado, o mar da Galileia Puxaram a rede, mas não pegaram peixe, puxaram a rede Puxaram a rede, mas não pegaram peixe, puxaram a rede Puxaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede Bom dia crianças, sejam bem-vindas a mais um culto de louvor e adoração Ao nosso Deus Vocês já viram a tia Aline dando aquele bom dia gostoso Vocês viram a participação da Luísa e da Betina Agora a gente vai para mais um cântico com a tia Isabela e com a tia Inês Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém O mundo e os que nele habitam e tudo que na terra se contém O mundo e os que nele habitam e tudo que na terra se contém Os céus pertencem a ele, o sol, para a sua glória, a lua e a natureza e tudo que na terra se contém E tudo que na terra se contém Ao Senhor pertencem a ele, o sol, para a sua glória, a lua e a natureza e tudo que na terra se contém Ao Senhor pertencem a ele, o sol, para a sua glória, a lua e a natureza e tudo que na terra se contém O tempo e as que nele habitam e tudo que na terra se contém O tempo e as estações, o dia e a noite também, os homens e todo o universo e tudo que na terra se contém E tudo que na terra se contém Ao Senhor pertencem a ele, o sol, para a sua glória, a lua e a natureza e tudo que na terra se contém Ao Senhor pertencem a ele, o sol, para a sua glória, a lua e a natureza e tudo que na terra se contém E tudo que na terra se contém Crianças, o nosso Deus criou a terra em que vivemos e merece todo o nosso louvor Vamos ouvir agora uma oração de louvor com o Davi? Vamos fazer uma oração de louvor? Deus, te louvamos que o Senhor é bom conosco Te louvamos que o Senhor é soberano Te louvamos pelo ar que respiramos, pela comida que comemos, pela bebida que bebemos Por nunca faltar nada para a gente e o Senhor também nunca nos deixar cair em tentação Te louvamos pelo dia, pela noite e por esse cultivo Em nome de Jesus, amém Chegou a hora da nossa leitura bíblica do mês de fevereiro Vamos abrir a Bíblia? Salmo 24 e vamos acompanhar com a Esther? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém O mundo e os que nele habitam Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes A estabeleceu Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração Que não entrega sua alma à falsidade Nem jura donosamente Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação Tal é a geração dos que o buscam Dos que buscam a face do Deus de Jacó Salmo 24 Versículo do mês Vamos memorizar? Mas junto com a Betina Salmo 24 Ao Senhor pertence a terra Ao Senhor pertence a terra E tudo que nela se contém O mundo e os que nele habitam O mundo e os que nele habitam Salmo Salmo 24 1 Crianças Será que vocês lembram do versículo do mês passado? Vamos lá que o Mateus vai nos ajudar Aquele que não ama não conhece a Deus Pois Deus é amor Vamos agradecer a Deus todas as bênçãos que Ele nos dá Com o aniversário antes da semana O Eric Fez oito anos Parabéns Eric Vamos orar? Oi, hoje eu vou fazer uma oração E essa oração é Obrigado Papai do Céu por tudo que tem nos dado Abençoe A próxima semana Que as aulas começam Abençoe E protege as crianças E as famílias De nome de Jesus Amém Tchau Quem vai trazer a mensagem de hoje É o tio Eduardo Vamos lá? Bom dia, crianças Tudo bem com vocês? Vocês me conhecem Eu sou o tio Edu E hoje eu estou aqui no meu último dia de férias Caramba, nesse dia bacana, ensolarado Mas isso me fez lembrar de uma história A história que o tio lembrou É a história do Paulo Estava amanhecendo o dia Ele pulou da cama super animado Se arrumou E foi caminhando para um ponto de encontro Sabe por quê? Ele ia se encontrar com os amigos da escola Porque todos eles iam para um tipo de parque diferente Um bioparque Onde eles iriam ver muitos animais Animais selvagens Animais estranhos Animais bonitos Poxa Ia ser um dia muito divertido Na turma do Paulo Tinha uma pessoa muito especial para ele A Malu Sabe por quê? A Malu ama os animais Ela ama a natureza Ela se interessa por tudo isso Tudo que diz respeito A vida selvagem A vida dos oceanos O ar que a gente respira A Malu vivia isso todos os dias Então ir no bioparque Com a Malu Paulo já sabia que ia ser muito divertido O que acontece É que chegando lá A Malu tomou um susto O susto Foi que chegando lá Todos desceram do ônibus E foram para uma área reservada Uma área de lanche E o que foi que eles viram? Que todo lugar Estava cheio de copos Amassados Lixo jogado pelo chão Papel Uma verdadeira decepção Paulo até pensou Que as pessoas que passaram por ali Eram verdadeiros porquinhos Mas Malu Não desanimou Rapidamente ela falou com os amigos E disse assim Vamos limpar esse lugar Nós não podemos deixar A criação de Deus dessa maneira Nós precisamos organizar tudo Afinal de contas Deus nos deu essa capacidade O que Malu estava falando? O que a Bíblia fala Sobre a natureza No início Deus criou os céus e a terra A terra porém era vazia Sem forma E escura Mas o Espírito de Deus Estava lá No primeiro dia Deus diz Haja luz E a luz apareceu E Deus viu Que era bom Ele então separa A luz da escuridão E chama a luz De dia E a escuridão De noite No segundo dia Deus diz Separemos as águas da terra E o firmamento Acima das águas E chamou o firmamento Céu E ajuntou Deus Todas as águas Debaixo do firmamento Disse também Deus Ajuntem-se as águas Em um só lugar E apareça a porção seca E a porção seca Deus chamou Terra E as águas Deus chamou Mares E na terra Deus diz Que haja toda sorte De árvores frutíferas Plantas Ervas Relvas E encham toda a terra No quarto dia Para fazer separação Entre o dia e a noite Deus criou Um grande astro celeste E chamou o sol E também um outro Pequeno astro Que brilha a noite A lua Fez muitas estrelas Para iluminarem a terra E fazerem separação Entre dia Anos E estações No quinto dia Deus ordena Que as águas Se encham De muitos peixes E de muitas variedades De seres viventes E diz que os céus Se encham De todos os tipos De pássaros E viu Deus Que isto era bom No sexto dia Deus ordena Que a terra Se encha De muitos tipos Diferentes De animais Animais selvagens Animais grandes E pequenos Todos capazes De ter filhotes Da sua espécie E viu Deus Que era bom Então Deus diz Façamos o homem A nossa imagem E semelhança Deus criou o homem Parecido com ele Fez o homem Do pó da terra E soprou vida Em suas narinas E ele se fez Alma vivente Mas Deus viu Que o homem Precisava De ajuda De uma companheira E o colocou Num sono Muito profundo Retirou Uma costela Do Adão E desta costela Ele fez Uma mulher A quem Adão Chamou Eva Então Deus Os abençoou Dizendo que Fossem fecundos Não somente Adão e Eva Mas também Todos os peixes Do mar Todas as aves Do céu Todos os pequenos Ou grandes animais Da terra Foram abençoados E Deus encheu Todos esses lugares Com muitos animais Mas não foi só isso Deus também providenciou Frutos Alimento Para todos eles Para animais Pequenos ou grandes E Deus viu Tudo aquele Que ele criou Que tudo foi feito E era muito bom Ele abençoou Esse último dia Por ser especial Um dia de descanso Deus abençoou O sétimo dia Sabe Deus descansou No sétimo dia Então crianças Deus nos deu Um paraíso Para ser cuidado Que tal nós fazermos A nossa parte Como? Simples Cuidando De pequenas coisas Por exemplo Colocando o lixo No lugar certo Quando a gente vai A praia A gente come Algumas coisas A gente leva Um saquinho Aquilo que a gente comeu Que vai virar lixo O copo O papel Coloca dentro do saquinho E leva de volta Para casa Não deixa na praia Talvez na escola mesmo Em vez de jogar Coisa no chão Um papel amassado Não Tem o lugar certo A lixeira Hoje nós temos Lugares certos Para cada coisa Se é vidro No lugar certo Se é plástico Também no lugar certo Se é comida Também tem o lugar certo De orgânico Para ser jogado fora Se cada um de nós Fizer a sua parte A gente vai cuidar De tudo aquilo Que Deus fez Para nós Aí a gente vai poder Curtir Um dia ensolarado E bonito Numa praia Numa praça Num parque E a gente vai estar fazendo A nossa parte A nossa parte É falar Que Deus nos ama E que a gente está cuidando De tudo aquilo Que Deus fez Para a gente Um abraço Até a próxima Este é o nosso Último louvor Que fala Como a palavra De Deus É importante Para as nossas vidas Com a tia Letícia Mas fica mais um pouquinho Tenha uma oração E tenha a bênção Do pastor Leia a Bíblia e faça a oração Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Quem não olha a Bíblia e faça a oração A Bíblia não lê A Bíblia não lê A Bíblia não lê Quem não olha a Bíblia não lê Não irá crescer Não irá crescer Não irá crescer Quem não olha a Bíblia e não lê Não irá crescer Leia a Bíblia e faça a oração Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Vamos orar a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Olá crianças Mais um culto que termina No começo de um ano Onde vocês estão começando A estudar coisas novas E aprender mais de Deus Da Bíblia De Jesus Que vocês sejam muito abençoadas Durante todo esse ano E terminando este culto Eu quero abençoar vocês também Viu? Que a graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus O nosso Pai Que a comunhão E as consolações Do Espírito Santo Sejam com vocês Crianças E com todo o povo de Deus Desde agora E para todos sempre Amém Uma boa semana Para todos vocês Tchau